De 12 mola branco, só pra chutar o balde Que hoje é dia de baile e aquece as naves O iPhone estralando, o menorzinho online A bandida do Anália Franco vai ser checkmate Pra nós meter macha e a de mil cilindrada Só pra dar uma assombrada, mas eu bolei outro plano De golfe sem placa, Nazaro, 20 cromada Loura diferenciada, bolana, braba no banco Punk no alto-falante Que tá espancando os graves Nocaute no straute, a de pedigree já late Vida louca, só tô de passagem Só descarrego de bala na cara dos falsos Só bate as taça com os parça que é de verdade Só descarrego de bala na lata dos falsos Bate as taça com os parça que é só Johnny Walker Que doze mala branco, só pra chutar o balde Que hoje é dia de baile e aquece as nave O iPhone estralando, o menorzinho online A bandida do Anália Franco vai ser checkmate Pra nós meter macha e a de mil cilindrada Só pra dar uma assombrada, mas eu bolei outro plano De golfe sem placa, Nazaro, 20 cromada Loura diferenciada, bolana, braba no banco Punk no alto-falante Que tá espancando os graves Nocaute no straute, a de pedigree já late Vida louca, só tô de passagem Só descarrego de bala na cara dos falsos Só bate as taça com os parça que é de verdade Só descarrego de bala na lata dos falsos Bate as taça com os parça que é só Johnny Walker Sous-titrage ST' 501